Em casa se recuperando do acidente, Eliette conta o que lembra do dia em que a panela de pressão da escola onde trabalha explodiu. Como a gente tem a confiança de colocar o feijão para cozinhar e vai fazendo as outras coisas. E aí a gente foi surpreendida com o estouro da panela. A merendeira e outras três colegas se feriram com a explosão. Eliette foi a que teve queimaduras mais graves no corpo. Todas foram socorridas e levadas para o hospital. O acidente aconteceu no momento em que o almoço dos alunos estava sendo preparado na Escola Municipal de Educação Integral Retiro do Bosque em Aparecida de Goiânia. Aqui na casa da Eliette, o fogão virou o bicho papão da casa. Ela não quer nem chegar perto. Assim também acontece com as panelas, principalmente a de pressão. A elétrica até consegue movimentar e manusear, só que essa aqui ela diz que quer distância. A dona Antônia veio lá do Tocantins só para ajudar a cuidar da filha, né dona Antônia? Foi. Como é que a senhora ficou sabendo de tudo isso que tinha acontecido? Uma panela de pressão que explodiu? Não, eu vi passando na televisão. A senhora viu na TV, lá no Tocantins? Foi. E aí eu já estava querendo vir mesmo, mas já vim logo. A senhora pegou um susto. Um susto. A Eliette é concursada desde 2012 e diz que ela e as outras cozinheiras já haviam alertado a direção da escola sobre a manutenção das panelas e outros utensílios da cozinha do colégio. Já há muito tempo a gente está pedindo para eles trocarem as panelas. O diretor, a coordenadora liga na secretaria, pede para estar trocando. Eles diziam que não tinha as panelas no momento. Ela também reclama da falta de condições de trabalho. Eu acho que a gente tinha que ter um treinamento também, né? Para estar manuseando essas panelas, manutenção. Isso não tem? Não tem. Treinamento, não tem treinamento, não tem EPIs, não tem manutenção. Eliette não tem plano de saúde. E mesmo sem poder trabalhar, teve que comprar todos os medicamentos. Só agora, depois de vários dias do acidente, a Secretaria de Educação de Aparecida procurou ela para dar alguma assistência. Foram na escola, falaram com minhas amigas que estão lá trabalhando, né? E eles falaram que é para me procurar eles para eles estarem ajudando a gente. Apesar das dores por causa das queimaduras, Eliette se mostra feliz por estar se recuperando bem. Mas confessa que depois do acidente, aprendeu muito sobre panelas de pressão. Depois do dia do acontecido, nunca mais comi feijão, né? Então, assim, eu por enquanto não quero estar manuseando essa panela, não. Nem essa aqui, nem a de lá da escola. Obrigada. Obrigada.